Oi, meus amados! Vocês vão assar um churrasquinho, uma picanha? Hoje eu vou assar picanha, eu mereço, né? Trabalho tanto, então a gente lúquido que come e bebe. Todo mundo pode, nós podemos. Uma frutinha pra acompanhar, vou fazer o arroz. Usa um tempero, aqui já vem temperado, que é o sal grosso. Aqui já está tomate, cebola, maçã. E aqui, ó, o vinho é pássaro, é vidro. Você pega, coloca aqui, ó, na sua picanha, um vinhozinho. Gente, isso aqui pra dar um saborzinho, põe na sua picanha aí, ó. Não é só rir que come picanha, não. Pobre também come, tá? Hum, agora é só deixar descansando aqui, ó. Depois nós vamos levar pra grelha. Isso aí, gente. Bom apetite! Tchau, gente. Obrigado.